O Governo propõe ao Presidente da República a extensão do estado de emergência por mais 30 dias. O Conselho de Ministros pede ao Chefe de Estado, Francisco Guterres Luolo, que renove o estado de emergência por mais 30 dias. O pedido baseia-se na apresentação da situação epidemiológica nacional da Sala de Situação do Centro de Gestão de Crise. A medida visa prevenir a propagação da variante Delta. Registaram-se esta quarta-feira 226 novos casos de Covid-19, na sua maioria em Delhi. Ao todo, o país reporta atualmente 2.507 infecções ativas, mais de 10.600 recuperados, 13.155 casos confirmados e 40 óbitos. Registaram-se.